Olá, seja bem-vindo à Lagoinha. Este é o nosso Devocional Todo Dia, devocionais que são liberados para a sua vida de segunda a sexta-feira. Meu nome é Leandro e eu estou aqui para falar contigo hoje sobre maturidade no deserto. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no nosso canal e liberar também sobre os seus amigos, familiares, palavras que serão instrumentos de bênção do Senhor para a vida deles. Eu queria ler com você Marcos, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz Nós estamos falando sobre o ministério de Jesus que acabava de iniciar após o seu batismo e é interessante nós frisarmos que foi o próprio Espírito Santo que o direcionou para um momento de preparo no deserto. O nosso deserto pode nos garantir duas coisas quando nós permanecemos no Senhor. Maturidade e milagre. Deserto é o lugar de nós sermos moldados, é o lugar de nós sermos preparados, direcionados, mas é também o lugar de vivermos milagres de provisão, milagres de acompanhamento do Espírito, de direcionamento de Deus. Nós vamos perceber que Jesus foi servido pelos anjos no deserto. No deserto, para o povo de Israel, Maná caía diariamente para suprir as suas necessidades. Nós percebemos que o reinado, a liderança de Davi, também se inicia no deserto. Quando Deus te direciona para o deserto, é sinal de que ele tem um momento de aprofundamento contigo. Ele tem algo a ser realizado na sua vida. Então não ignore o seu deserto. Te encorajo hoje a se apegar ao Senhor, porque no seu deserto você viverá maturidade e viverá milagres, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.